Meu olhar, ó, tá assim, tá bom? Vamo te ensinar, tudo direitinho, assim ó Digidão, ó, digidão, ó, digidão, ó, digidão, eiii Vai, vamo lá, vai, vai E aí, shake your body, baby, só pra mim Tô ficando crazy, faz assim Tô vendo que aprendeu direitinho Tipo assim E aí, jute pongo louca, look at this Tá ficando crazy, faz assim Mira que aprende ter direitinho Tipo assim Oh, 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 oh Bola, rebola, 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 rebola Bola, rebola, 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 rebola Dale aí, mueve essa nalga só pra mim Una vaina crazy, sou assim Déjame aprender, baby, teach me I need you to focus, watch me throw it back So much body, you want it so bad If I like to taste, just know this ain't no race With the stamina, you better show that Do what I want, it don't matter what you say Baja, dum-dum, ooh-la-la-la-la Writin' up my waist so they know that I don't play If you win mo in, then you'll stand in my way Bola, rebola, 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 rebola,ave polar Rebola, 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 Rebola Fiesta de barrio gastando la suela, como se baila en la favela Real nunca telenovela, Ferrari y juguete que vuelan Siempre caliente nunca frio, como carnavales de rio Diamantes dan escalofrio, arroba J Balvin dale click al bio Ave Maria, pasta de calor, tienes agua fría Soy testigo de tu grosería, lo malo de ti es que no eres mía Explícame como cervezo fría, dime a probar de tu heladería Hoy vamos a hacer lo que antes no querías Vaya downtown, que yo bajaría Bola, rebola, 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 bola, rebola, rebola, bola, rebola, bola, 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 Subiquilas, Anitta, MC Zack, Chapada Man, Chapada Man, Red Bro, Red Bro, Latino Man.